Eu tô De amor Pois Quem tem coragem de falar Não vai pecar por não dizer Deixar de só falar e vem fazer Para de me curtir, me ama Que eu já tô tonta na cama De saudade de você, amor Para de me curtir, me ama Já faz mais de uma semana Que o teu fogo me queimou E eu tô aqui Tô querendo te mostrar Que o teu cheiro me pegou E na boca esse teu gostozinho, amor Ai, 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 ai Eu tô querendo muito te encontrar Louca pra gente se perder Nesse delírio que é viver de amor Pois Quem tem coragem de falar Não vai pecar por não dizer Deixar de só falar e vem fazer Para de me curtir, me ama Que eu já tô tonta na cama De saudade de você, amor Para de me curtir, me ama Já faz mais de uma semana Que o teu fogo me queimou Que o teu fogo me queimou E eu tô aqui Para de me curtir, me ama Para de me curtir, me ama Para de me curtir, me ama Que o teu fogo me queimou E eu tô aqui E eu tô aqui